Desilusão Caminhei Por toda a cidade tropecei Por uma distração Encontrei A direção que me levou pro trem Pro próxima estação Então cheguei E bati de cara no portão Fiquei esperando em vão Ah! Fiquei esperando em vão 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 Esse é o som do Antônio Recchi e os Bolovers, tá aqui o disco do cara. E aí Antônio, então esse disco foi lançado em novembro, faz parte de uma trilogia. É, exato, a ideia principal é uma trilogia, três discos criados por mim, produzidos por mim, foi tudo composto, a ideia mesmo é Faça Você Mesmo, é clássica. Cara, e tu já tinha alguma afinidade com esses softwares de produção musical, de gravações, aprendeu pra fazer a tua música? Interessante que eu não manjava nada, cara, tipo, o que eu tirei aí foi pra fazer o disco, comecei a, quando eu tinha as músicas prontas, eu fui atrás da internet, como é que faço, o que eu faço, e fui até conseguir ter esse resultado aí que foi com o disco. E desde então tu não tinha tocado com outras bandas, não tinha nem outros projetos musicais, esse foi o primeiro projeto oficialmente lançado. É legal, né, que o pessoal do Autoral Social Club tá mostrando aí suas canções próprias e tu também já iniciou, assim, muitas bandas também começam com cover, né, e depois começa a fazer o seu trabalho autoral. Não tem muito uma regra mesmo, né, cara, mas pode ser um microfone. E a ideia também era passar esse conceito de evolução, sabe, do disco, produzir esse disco aí sem saber nada. Quanto tempo tu levou pra produzir o disco? Ah, durei um tempinho, comecei gravando em Nova Hamburgo, daí fui morar no Rio de Janeiro, terminei lá, e deu um ano, eu acho, esse processo. E o estúdio foi junto contigo? Foi junto comigo, computador, fone de ouvido e microfone, gente. E agora, e as duas outras partes desse disco que pretende lançar em que período desse ano? Eu acredito que seja o segundo disco que sai daqui uns três meses e o terceiro lá no final do ano, talvez. As músicas já estão compostas ou vai compondo e gravando ao mesmo tempo? O segundo disco tá lá, malha e malha, tá quase lá, tá quase pronto. E depois desses três discos prontos, com cinco músicas, cada um, qual é a intenção disso? Pra finalizar, então, o projeto que eu comecei, eu queria pegar eles e colocar, então, no estúdio todo. Aí tu vai regravar as músicas? Regravar tudo, botar num disco completo, então, de 15 músicas, e daí finalizar como tem que ser. Porque agora tu compôs as músicas e agora tu tá tocando elas, né? Não acha que durante esse processo de tocar as músicas ao vivo pode mudar coisas de arranjo? Ah, com certeza. No disco tá totalmente diferente, né? O disco, ele é mais mediano, ele é mais denso. Depois que eu chamei os guris pra tocar, já deu uma diferença, deu uma pegada diferente. O Marlon tem uma guitarra, uma pegada diferente, o batera, o Kielsen também. Então, com certeza, mudou total. E essa banda, como é que tu compôs os guris? Já tinha uma banda e tu se inseriu na banda? É, a gente é, nós somos amigos de Novo Hamburgo, né? Desde sempre, desde muitos anos. E daí, quando me deu o clique de montar a banda, eu pensei, cara, eu tenho que chamar alguém em especial, então, eu chamei os melhores músicos da minha cidade, né? Legal. Que é o Lucas Mickey no baixo, o Marlon Saúl na guitarra e o Romulo Mikaelsen na bateria. Eu já quero agradecer da presença do Radar dessa segunda-feira. É, agradeço. E quero convidar para os shows do Antônio Rec, aí, vai ter no dia 22 o Festival Grito, né? Tu vai estar participando lá em Santa Catarina. É, cidade de maravilha, Santa Catarina. E depois, dia 23, tem o Grito Rock aqui em Porto Alegre. De volta em Santa Catarina, tocou no Grito Rock em Porto Alegre, ali no Gasone. Esse festival que corre o mundo, né, cara? Correndo o mundo. É um festival bem interessante. Sensacional. E dia 18, só que daí do mês que vem, tu vai estar se apresentando no Signos Club também. É, beleza. Falou, parceiro. Obrigado pela sua presença, boa sorte no projeto, aí, nessa trilogia. Depois traz aí, quando tiver tudo pronto, pra gente conferir novamente. Por favor. Falou? Vamos de som. Vamos de som. Eu já não consigo lembrar Onde deixei minha cabeça Anfetaminas no jantar Minhas ideias na gaveta Então vou tomar um sorvete E rastejar na contramão Soltando caixas de sorvete Antes da hora Eu já não consigo pensar O que eu fiz com minha cabeça Com meus demônios vou deitar Abrindo latas de cereja Então vou tomar um sorvete E rastejar na contramão Soltando caixas de sorvete Antes da hora Então vou tomar um sorvete O sorvete E rastejar na contramão Soltando caixas de foguete Antes da hora E rastejar na contramão Soltando caixas Soltando caixas de foguete E amanhã no projeto Terceira Terça Quem se apresenta é o músico Tonho Croco O evento acontece sempre na terceira terça do mês No Solar Coruja Com apresentação de Alemão Vitor Hugo E também do Bola Sete O Bola Sete também vai estar selecionando vídeos musicais Para embalar a noite E hoje a partir das nove da noite No projeto Segunda Maluca do Bar Opinião Quem se apresenta é a banda Graforré e Atilharmonica O show conta com a abertura das bandas Nunca Mais E Brigitte no som DJ Jamaica e Cláudio Cunha E a gente encerra o programa de hoje Com o som do Sander Frois E a música Surfista da Paz O Sander faz parte do projeto Autoral Social Clube Que acontece amanhã Lá no Clube Silêncio A partir das nove horas da noite Com onze compositores e músicos Aqui de Porto Alegre Radar de hoje vai ficando por aqui A gente volta a se encontrar amanhã Seis e meia da tarde Para curtir mais um Radar ao vivo Lembrando que o programa de hoje É reprisado às duas horas da manhã Continuem ligados aí na programação da TVE Logo após o Radar tem o Cidadania E depois tem o Jornal da TVE Com todas as informações aqui de Porto Alegre Valeu? Até mais!